Ô caipira, opa, bom? Eu gostaria de falar com o seu patrão. Ah moço, meu patrão não tá na fazenda não, mas se quiser pode falar comigo mesmo. Não, na verdade eu quero falar com o dono dos porcos e não com os porcos. Olha moço, vou falar uma coisa pra você. Você não me conhece, não sabe quem eu sou. Fica a mãe chamando de porco. E se eu for o dono dessa fazenda aqui? Só por modo que eu tô com essa vestimenta, mexendo com o tratorzinho velho, você acha que eu não sou ninguém? E outra coisa que você precisa colocar na sua cabeça, quando eu tô lá na cidade, lá na Canarana, eu sou muito respeitado por todo mundo. Inclusive, eu tenho até motorista particular. Eu vou, ele me leva pra onde eu quero ir. E quando eu quero voltar, ele me busca. Você tem motorista particular assim em Guareu? Ah, me desculpa senhor, é que eu não sei quem é quem. E seja lá quem for o dono dessa fazenda, eu vim aqui hoje pra cobrar uma dívida. Ah não, aí é só com o dono da fazenda mesmo. Não é comigo não. Ué, por um momento eu pensei que era você, por ter motorista particular. Ah, não, não. Motorista particular na cidade? Não. É o aplicativo da BitScar. Que eu vou lá no aplicativo no celular, chamo o motorista, ele vem, me leva, depois ele me busca. É, motorista de aplicativo mesmo. Você já baixou no seu celular? Não.